Calma aí Deixa eu só dar uma olhada nas armas que ele tem a oferecer aqui Tá, por 800 135, não, nada perto do que o ferreiro lá tá me oferecendo 74 de defesa ali Quanto dá de defesa a minha armadura, hein? Vai, filho, cala a boca Quanto dá de defesa ali? Vamos ver 74 também, 86 a calça Deixa eu dar uma olhada aqui Ah, não, tudo que ele tem aqui já não vale a pena Beleza, magia, milagre de cura É, beleza, nada do que ele tem aqui adianta muito pra gente Ah, será que ele tem um fragmentozinho titanita? Se ele tiver, seria da hora Calma aí Filho de humana, joia Comissão diária, urna de bruxaria Ceto, pedra Perfumado de outrora, devolve a vida As coisas perpetrificadas Isso aqui vai ser... Caramba, 12 mil almas Você tá louco Ativa... Cause mais dano e receba menos Interessante Beleza, vamos voltar lá É... Vamos lá pra Manjula E tentar abrir a tal da mansão lá Da mansão Maromba Aproveitar, passar no ferreiro E comprar a espada de 1700 Quer ver? Ah, liberamos aqui o ferreiro, tá? Comprei lá a chave Comprei a chave E... Vamos lá Podia comprar um machado aqui de 1,5 Mas eu vou tentar ir com a espada Eu acho que é mais... Dá mais certo Vamos lá, vamos equipar aqui a espada Equipar no lugar do machado Espada reta Boa Ué Ah é, eu equipei no lugar do machado Eu sou... Tô maluco Então, bora lá tentar abrir aqui a tal da... Da mansão Será que é essa a mansão? É essa a porta? Chave de casa Tomar cuidado aqui Não sei o que tem aqui dentro Um livrão aqui Pedra da trava Beleza Vamos continuar Joia Vamos continuar aqui em frente Eita Dá acesso a todo um caminho aqui E esse baú aqui? Esquisito esse lugar vazio aqui Deve ter alguma sorventinha Opa Dá pra descer aqui Opa Tem uma caveirinha aqui Calma, calma Opa Calma, Fu Fica aí Caramba Tem bastante sangue Respira Vem, vem Vem, vem Vem, fio Caraca Caveira me deu Parry Filha da mãe Malandrão Você Caraca Mais um FG Humana Boa Excelente Mano Não gostei do Parry que eu levei aqui Da caveira Beleza Beleza Mais um fragmento De Estus É ótimo Tô com medo De achar um baú falso Igual no Recipiente de alma Não sei pra que que serve Mas tudo bem Vamo lá Bora subir É Eu tô com medo De achar um Um baú falso Que nem tinha no primeiro Vé Você tá doido Vamo lá Vamo subir tudo Levar o frasco O frasquinho De Estus Falso Ali pra Opa Esse caminho aqui Eu não tinha feito Eita Tô ouvindo barulho Estou com medo Beleza Opa É fragmento De alguma coisa Ali que eu não tinha Me ligado Beleza Solzinho aqui Iluminando o rolê Carai Que que é esse barulho Ah é os bichinhos Aqui que tava Que eu tentei matar E tomei um baile Tipo uns porquinhos Por que que eles tão entrando Eles tão vindo pra cá De qualquer forma Eu vou dar a volta Sai daí Bom Bora lá equipar O frasco ali De Estus Aumentar ainda mais E agora eu tô com Sobra De Deixa Deixa você ver sim Fia Calma Aprimorar Não Sim pô Aê Aprimorar aqui o rolê Mais ainda Faço fortificado E agora eu tenho Quatro Quando eu Aê Eu tenho quatro Estus Isso é bom É Eu vou tentar Como eu disse Em off Agora Upar mais um pouco Tô pensando aqui No que fazer Ah Eu tinha pego Uma pedra Que Não sei se resolve Aquele caso ali Quer ver Tá cansando rápido Hein Fiot Cadê o caminho Que tinha por aqui Tem esse daqui Mas tinha um caminho Aqui pelo canto Quer ver Ué Fechou o caminho Será Ah Não é possível Cadê a entrada Mano Ué Tinha uma entrada Aqui mano Sumiu Ué Eu lembro que tinha uma entrada À esquerda Voltar um pouco Aqui pra ver Se acha alguma coisa Calma aí Ah É por aqui mesmo Aê Quer ver Cadê a parte Que tinha uma Filha da Filha da mãe Quer me envenenar Morre Filha da mãe Morre Aê Respira Vem cá Vem Vem Morre Filha da mãe Calma Calma Não me envenena Boa Bom Aqui não tem nada Caramba Eu lembro que tinha uma parte Que tinha Ah Aqui ó Ah Mano Tem uma Ah Mano Já entendi Tem um cara Que vende ali Uma 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 Um item Que transforma Gente Tá Eu já entendi Que transforma Gente petrificada Em gente viva Beleza Já entendi Tá Tá bem explicado Agora Preciso ver Quanto eu tenho De De Titanita Olho azul Ó Já tô com Seis De Efigio Humana Que bom Eu não tenho Como saber Quanto eu tenho De Titanita Cadê Titanita Recipiente De Alma Osso Da Ordem Aumenta Sorte É Cadê Ah Dois Elmos De Soldado Vazio Devia ter Como vender Isso aí Transformar Alguma Coisa Não Meu Deus Para Beleza É Não Tenho Como Ver Queria Ver Eu lembro Que eu tinha Uma Eu acho Que nem Isso Ah O que Que eu Vou Fazer O que Que eu Vou Fazer Bom Negócio Seguinte A gente Upou Mais Tamo Um Pouco Mais Forte E Se Eu Tentar Enfrentar Aquele Chefe Lá De Novo É Quer ver Primeira coisa Deixa eu Vou ter que tomar O Vou ter que tomar A paradinha Lá Tô com Seis Vamos tomar Uma Aqui Para Tentar Enfrentar O chefe Beleza Humanidade Restaurada Nosso Sangue Restaurado Bora lá Bora viajar Aqui Para As Torres Aqui Torres Aqui De Raid Cosseira O nariz Bom Vai ter Um monstro Aqui Não Já matei Um monte Aqui Vamos Fazer O teste Eu sempre Me ferro Aqui Calma 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 Era só Uma brincadeira Caraca Opa Volta Volta Valeu Quase Foi só Uma brincadeira Querido Deixa pra lá Essa treta Foi nada Não Era só Humorismo Humorismo Valeu Meu amiguinho Desculpa Não mexo Mais pro senhor Por enquanto Por enquanto Você está Dando sorte Vamos lá Opa Vem cá Querido Ele vai Vim com tudo Quer ver Vai filho Dá o passo Dois Três Ai Vem Mas estou Com meus reflexos Bosta Hoje Vamos lá Volta não Fio Vem Dois Três Eu vou Estou matando Só pelo XP Porque eu vou Ter que voltar Lá Recuperar O sangue Pelo visto Boa E paga Bem o XP Aqui Pra gente Matar ele Não deveria Não deveria ter Não deveria ter Deixado Tomar dano Desse jeito Bom Vamos lá Vou direto Tentar matar o chefe Vou driblar Ele lá E provavelmente Eu vou me lascar Não vai ter muito Jeito não Vamos tentar Nossa sorte Ali Contra o chefe Valeu Querido Dá licencinha Vou ter que driblar Aqueles Esses nobres Amigos Aqui Tão bacana Valeu Falou Beleza Vamos lá Vem pra cá Vem Olé Olé Em dobro Vamos lá Ô filha da mãe Ah velho Eu não acredito Que eu vou morrer assim Sério Ah não Tem umas mortes Que É inacreditável Essa é uma delas Mano Todas as vezes Que eu tentei Eu passei De boa Nessa Não passou Vai entender Vamos lá Tentar mais uma Se não Eu fico upando aqui Até os monstros Aparecerem Sei lá E E tento Daqui a pouco O chefe Daqui a pouco Pra vocês Pra mim Que vai Ser mais dolorido Essa Vai Vai Vamos lá Vamos lá Fio Vem Fio Valeu Corre Corre Boa Boa Ah Estamos tirando Bastante Calma Aê Nossa Toma Toma no lombo Caramba Mas o cara Não deu Nem sinal De que O cara Não deu Nem sinal De que Pegou Minha esquiva Foi normal Tentar mais uma Só Se não der certo Eu fico upando Aqui E também Porque se eu morrer Mais uma Eu acho que o sangue Ali pra enfrentar ele Já não é a mesma Já não é a mesma Pegada Eu também fui usar O Estus na hora errada Também Que não ajudou Também O que interessa É que eu tô dando Bastante dano Isso é bom Foda nesse Dark Souls É que o personagem Demora muito Pra tomar o Estus É uma vida Caraca Vem Vamo lá Vem Vem cá Vem Vai Entra 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 Isso Caraca Filha na mãe Vai Toma mais ruim Meu Deus Meu Deus Ah Eu Eu esquivei Meu Deus do céu Eu esquivei Ah De novo Eu usando o Estus Na hora errada De novo Pessoal Eu vou Eu vou upar Mais um pouquinho Porque a gente tem chance Eu deveria ter usado A arma com as duas mãos Tentar mais uma Vai Tentar mais uma Com esse sangue Aí mesmo Ele mudou A arma Em vez De Quer ver Preciso lembrar Como é que Ah Que garoto Agora a gente Tem mais chance De brincar Né Vamo lá Vou até Ah não Eu ia até fazer um teste Aqui com ele Mas deixa pra lá Vou não Vamo lá Dá licença Queridos Vou aqui Ó Só vou dar Um Vou Só visitar Seu Seu chefe Ali Vamo lá Vem Vem cá Vem 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 Corre 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 Ae garoto E reza Pra ele Entrar Vem Vem Entra Entra Vai 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 Garoto Ô Filha Ah Mano Eu não acerto Uma esquiva É incrível É Tirou Um Dano Mas não foi Muito Não Bom Vou Vou upar Mesmo Não vai ter Jeito Vou upar E não é pouco Não Tenho que upar Bastante Pra poder Tentar De novo É isso Fala Pessoal Negócio Seguinte Como eu tô gravando Essa série Dark Souls Sem dar início No vídeo Final De vídeo Então Os cortes Vão ser Uns cortes Meio seco Meio bruto É Eu tô aqui Pra finalizar O vídeo Vai ter um vídeo Padrão De eu finalizando Que é esse vídeo Que você tá vendo Agora Então Obrigado pra você Que viu o vídeo Até aqui Tamo junto Se puder Deixa like Comenta E que ajuda Demais Beleza Um abraço Pra vocês Tudo bom E falow